Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcones aqui na área, mas não chegando para trazer mais vídeo de GTA Online Fazia tempo que eu era que eu não gravava aqui com a voz, né? Mas hoje é uma data especial, né? Quinta-feira atualizou aqui o GTA Online Desinscreve e ativa a notificação para você não perder a hora de gravar aí Trazendo as novidades dos carros que chegaram tanto aqui no cassino No pódio do cassino que chegou aqui, carro novo Chegou carro lá na loja do Simeon, carro na loja de luxo E também os descontos do carro Tudo isso eu vou estar trazendo aí no próximo vídeo Esse vídeo aqui, galera, é o das localizações diárias, né? Eu sempre trago aqui todos os dias para vocês As localizações dos Traficantes, da Ganvan E também essa semana do Disco Voador Além do Baú do Naufrágio também, né? Então vamos lá, galera, já estamos aqui no cassino Partindo daqui, galera, a gente vai estar trazendo aí as localizações para hoje, tá? Deixa eu pegar aqui o meu pressa E vamos lá então para a primeira localização Saindo daqui, mano, está muito fácil você localizar isso aqui Só você vir aqui reto Ela vai estar aqui, tá? No terminal rodoviário, tá? Tem o terminal aqui onde ficam os ônibus É aqui que você vai estar encontrando o primeiro traficante, tá? Olha lá, se você chegar aqui, ó Já saindo dali, né? Você vem reto aqui, ó E ele vai estar aqui embaixo, aqui, ó Nesse aqui é o primeiro traficante Galera, eu vou estar gravando diretão aí o vídeo Com as localizações, dá para ficar bem fácil para vocês Esse aqui é o primeiro traficante, só para você chegar a vender seus esquemas aqui para ele Claro que você precisa ter esses esquemas aí com produtos para você conseguir vender, tá? Aqui a localização precisa dele Ponto de referência que sempre eu trago É os pontos de referência aqui Temos o mata-mata número 13, aqui pertinho dele E também tem essa loja aqui, a roupa pinco número 1 Você chegando aqui na loja pinco número 1 Você já vai estar vendo aí no seu minimapa aí A localização dele, tá? Beleza? Então esse é o primeiro traficante para a data de hoje Já o segundo traficante, galera Você saindo daqui, você vai pegar aqui sua motoca Ou seu veículo, seu carro, o que quer que seja Você vai sair, vai vir nessa direção aqui, tá? Aqui nessa direção Só você vir reto aqui Passa aqui por essa oficina aqui E lá você vai em direção à loja aqui de tatuagens Estúdio de tatuagens que tem aqui na frente Chegando nesse estúdio de tatuagens ali O próximo desse estúdio de tatuagens que já apareceu ali no meu minimapa Vai estar aparecendo aí no seu mapa dentro de alguns segundos Ali, ó, apareceu aqui a localização do segundo traficante Que vai estar aqui atrás dessa casa aqui, tá? Só você chegar aqui, ó Nessa casa aqui tem essa garagem Você vem aqui Entra por aqui E aqui você vai estar encontrando aí O segundo traficante que é esse carinha aqui Tá? E mais uma vez Você precisa ter esses esquemas aí Com produtos para você estar vendendo A localização no mapa dele Está bem aqui, tá? Para ficar fácil aí para você deslocalizar Aqui tem o estúdio de tatuagens número 5 Aqui que você vai estar encontrando ele Beleza? Que é esse carinha aí Já o terceiro traficante, galera Também está fácil Está em um local bem exposto Saindo daqui você vai em direção Eita, eita, eita Em direção à oficina da arena Chegando aqui próximo à oficina da arena Aqui próximo à arena Já apareceu aqui no meu mapa Aqui nesse estacionamento Aqui você vai estar encontrando aqui, ó O terceiro traficante Que é esse carinha que está bem aqui, ó Tá? Mais uma vez Só você chegar perto dele aqui Interagir aqui com ele E ver aqui os produtos que ele está pagando aí Inclusive ele está pagando muito bem os produtos, hein, cara Abrindo aqui o mapa A localização precisa Tá? Oficina da arena aqui A arena aqui Chegou nesse estacionamento aqui Você já vai estar localizando ele Tá? Beleza? E a ganvan, mano? A ganvan também nós vamos lá para a ganvan Que está localizada lá no terminal Beleza? Então já vamos lá no terminal Vou estar até abrindo aqui já o mapa Mostrando aqui para vocês, ó Terminal é esse ponto aqui Isso aqui é o terminal, tá? Só você vir direto aqui, ó No final aqui do terminal Chegando aqui na entrada do terminal Você vem aqui no finalzinho Passando sobre aqui, ó Vem aqui, ó E a ganvan vai estar aqui, ó Tá? Como eu disse Hoje atualizou, ó Não está aparecendo a ganvan Cheguei aqui Ah, mas a ponte Não apareceu a ganvan para mim Mano, só você vir aqui, ó Olha, olha o emacete Você vem aqui, ó Abre o menuzinho Vem no GTA Online Tá? E encontrar nova sessão, tá? Vou entrar na sessão só por convite Que fica mais fácil E ela carrega bem mais rápido Do que uma sessão pública, tá? Então, entrando aqui Chegou aqui no local Não apareceu? Troca de sessão Que a mágica acontece, tá? Vejamos Olha lá Prontinho, ó Olha aí a ganvan Bem do meu ladinho aqui, ó Já apareceu ela aqui Só você chegar aqui E falar com o carequinha E comprar seus produtos Hoje tem chave inglesa Destruído de lares O pinatomizador Arauto infernal Carabina de serviço Fuzil pesado Taco de beise Bocassetete E acima de tática Aqui também você consegue comprar Os arremessáveis, tá? Tem vários arremessáveis Hotel, motor, mina Colete, né? Eu sempre compro um colete Que é mais barato Beleza? Então, essa aqui é a localização Da janvã Aqui no terminal, tá? Então, tá aqui, ó A localização dela A localização do baú do naufrágio, galera O meu não apareceu mais Porque eu bugou Na hora que eu tava gravando, tá? Mas ele vai tá localizado Bem aqui, ó Nesse pontinho aqui, ó Bem, galera Quando você estiver chegando aqui, ó Perto aqui desse estaleiro Aqui onde tem Ele vai tá aqui embaixo Bem aqui nesse cantinho aqui, ó Você vai descer aqui, ó Se você tiver vindo de carro De moto, alguma coisa Você vai descer Ele vai tá bem aqui, tá? O meu não tá aparecendo Porque como eu disse Eu tava gravando, bugou E aí não aparece mais Mas ele vai aparecer bem aqui Nesse cantinho aqui, ó Bem aqui onde vai tá aparecendo ele, tá? O baú do naufrágio, galera Quando você coletar ele A cada baú que você coleta Você ganha 25 mil dólares E depois você Se for o sétimo baú que você Desbloquear Você vai desbloquear O traje da fronteira, beleza? E também Você ganha 2.500 de RP, beleza? Abrindo aqui o mapa Pô, ele vai tá localizado Bem aqui nesse ponto Aqui onde eu estou Aqui é que você vai tá localizando O baú do naufrágio, beleza? E agora, galera Eu vou esperar anoitecer Pra mostrar pra vocês Onde estão os discos voadores De hoje, tá? Lembrando Se você chegar no local Do disco voador E ele não der pra você Tirar a foto, tá? Não der pra você Enviar a foto pro ômega É porque você já tirou A foto dele, tá? Então por isso Que não aparece, beleza? Então deixa o like aí Vamos esperar anoitecer Pra eu mostrar pra vocês Beleza, galerinha Voltando aqui já Tá, já anoiteceu Olha só, mano Como é que tá o clima A noite Aqui no GTA Online Saindo aqui, mano Direto aqui do Do cassino, tá? Se você pegar aqui a estrada Em direção a Paleto Você vem reto aqui Chegando aqui Mais ou menos Nessa proximidade aqui Logo na entrada Ali Saindo Dali do cassino Nessa estrada Se basta você vir reto Aqui você já vai começar A visualizar já Alguns discos voadores Que são os dois principais Que vão estar localizados aqui Eu vou estar abrindo o mapa aqui Pra marcar pra vocês Certinho O local Pra ficar mais fácil Pra vocês localizar, tá? Ó, o primeiro Já vai estar bem aqui Tá? Nessa Aqui em a usina elétrica De Type Palm & Taylor Aqui a usina elétrica De Palm & Taylor Aqui vai ter um Tá? O outro vai estar Mais ou menos aqui E o outro Aqui Beleza? Essas são as três localizações Aí dos três Discos voadores Ó, chegando aqui Então Vamos dar uma olhada Ali pra usina elétrica De Form & Taylor Vamos decidir A ver ele aqui Ó Usina elétrica Marquei ali Seria esse lado de cá Só que eu acho Que não tá aparecendo Também não Acho que porque já apareceu Pra mim Eu já Sumi com ele Então não tá aparecendo O outro seria aqui Eles vão ficar disponíveis Até as seis horas Agora que é quatro e pouco Então ele ainda pode estar Visível Só que não tá mais visível Pra mim Aí já sumiu Mas se você for Nessas localizações Que eu marquei aí Você vai conseguir Visualizar eles Tá Então tá fácil De você ver Ver ele Hoje cedo eu gravei Mas não consegui pegar Então acho que vou ter que Trocar de personagem Pra mostrar pra vocês Porque esse aqui Já não dá mais De visualizar Não dá mais Ele era pra aparecer Por aqui Trocar de personagem Agora não vai resolver Poderia aparecer ali Na frente Mas é nessa localização Eu vou estar deixando A imagem no mapa Com as localizações Certinhas pra vocês Beleza Então é isso galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezão aí Pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau Tchau